Em nome de Plaza Intertenimento, com vocês, Tiago Aquino! Alô, alô, Petralina! O rebertório mais gostoso do Brasil! Fumar! 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 Para todos os infernos do Brasil! Fumar! 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 Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Minha rede Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, mulher, após sinal, mulher, bora! Após sinal, esse é o recado 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 Que é o que eu escuto Lindo pra ela Eu te aguento no repertório mais gostoso, Brasil Quando eu vim pra ela Eu te aguento no repertório mais gostoso, Brasil É claro que pra mim doer No lugar do eu te amo Ouvi da tua foto Me dizendo adeus E fica de repente O que não é mais meu Achei que ia morrer Não sei, sei Não sei o trabalho nenhum Foi um beijo na boca A sua verdade Foi papo Foi papo, mulher Foi papo E o jogo virou Coração superou Não tá mais aqui quem sofria De amor Agora mais um repertório Para todos os infernos do Brasil Hoje eu te liguei Só pra saber que você está Já faz mais horas E eu tô te ligando Tão até de celular Eu fui na casa da Rebeca E você não tá Eu fui na casa da Yasmin E você não tá Você tá mentindo No meu coração Tô ficando no auge Na decepção Hoje eu disse que eu vi Que tava me traindo Na esquina da vaga Na assia do Senhor João Bati o meu coração Bati o meu coração Bati o meu coração E aí, Pedro Paulino, e aí? Meu coração virou Pra quem quiser jogar E quem quiser jogar Vai ganhar o prêmio Do meu coração Quem vai ganhar o tempo do vale? Bora! Meu coração virou Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Vai ganhar o prêmio Do meu coração Eereço os olhos Pra nossa paixão Bora, Tchau, Aquino! Repertório mais gostoso do Brasil Bora, Tchau, Tchau! Hoje eu descobri que tava me traindo Da esquina da farmácia do Senhor João Bati o meu coração Bati o meu coração Bati o meu coração E aí, meu coração virou Pra quem quiser jogar E quem quiser jogar Vai ganhar o prêmio Do meu coração Eereço os olhos Pra nossa paixão Coração virou Do meu coração Pra quem quiser jogar E quem quiser pagar Quem vai ganhar o prêmio Do meu coração José Várez Cidê Pra nossa paixão Do meu coração Bati o meu coração E quem quiser jogar E quem quiser jogar Vai ganhar o prêmio Do meu coração Eereço os olhos Pra nossa paixão Chamaquinha Perfora mais gostoso do Brasil Mais trocês Do jeito que a gente gosta Chega aqui, meu! Tô impressionado com essa mina O que está me ensinando Contempla a projeção divina Me ilusina! E aí! Me faz sentir calafrio Com as estações Francésia, brisa, tudo Por um pouco, por um pouco, por um pouco, por um pouco, mulher Por um pouco, se em um te será conhecer O único amadeu a gente me envolve Vem, vem lá, o céu me ajudou Seu nome não vota em mim Vou botar em quatro cantos, vou lá Deixar acontecer, e aí O mulher Me deixa na porta do pé Ah, não, não Você bebeu, já não ficou mal Você te escolheu E o dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai sinalizar Oh, mulher Me deixa você Ah, não, não Você me deixa na porta do mal Sempre sonhei Parece que esse sonho agora vai sinalizar Ah, ah, ah Vem, vem, vem Marcelo Pichula, produção esperando pra ir no Brasil Pichula Mais outro repertório mais gostoso do Brasil É como eu costumo dizer É aqui que menino chora E mamãe Se não quer nada Por você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Tamo junto e mora Eu me reinvento Capricha no copo Virulito na boca e quente Se você não gosta do meu carro Teu pé fundo e meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Quais ser o melhor em tudo Quais será vivendo o seu amor Eu posso ser Joga lá em cima Joga lá em cima Joga lá em cima Metrona De ninguém E sabe um dia você vê se diferente Chegue todo esse ano na sua frente Saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Petrolilha é diferente Quem ama sempre entende Boa, boa, boa noite Petrolilha Tem gente apaixonada aí, levanta a mão e dá um gritão Tem gente também sofrendo por amor, dá um gritão Só quem vai comer água até de manhã hoje, dá um gritão também Só quem vai chegar em casa, todo torado, dá um gritão também Mandar um beijo especial, cadê o Diel, Diel? Bora, Diel? Cadê os agradecimentos? Meu parceiro Diel Hã? Foi? Ah, mandar um beijo especial Meu parceiro José Mário C.D. está aí Estourado, grande parceiro aí Prêmios do Vale, não é não? Só ganha quem joga Você é o cara Pra que você passar Se Pernambuco, na Bahia, no Brasil Escutar essa ligação aqui Ela não é mais que covarde Alô? Oi, você tá onde? Você não acha Que tá tão par Pra fazer Essa ligação no bar Tô sabendo Na sua grande mão Vai casar É amanhã, Petrolina Tô feliz Tira mais o peito Canta, 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 canta Vai ser aí Eu entendi que é fazer o amor Tá descendida Olha, olha Eu não era bom assim em português Contra o final Eu sei direitinho Quando eu tirei você, tá? E aí, Petrolina Que tá? A tua sorte é que Eu conheço com quem vai casar Vai ser o que é o amor Tô caçando Pra não ir contar Pra bastar Que você é de verdade Dessa vez Não me valda a coragem Já passei Por cima da saudade Que é melhor você desligar Vai que amanhã Ou apareça por lá Vai achou aqui Está no repertório mais gostoso Do Brasil E essa daqui é pra completar dose Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E aí, Petrolina! Eu tô feliz, você tá bem A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tu Joga as duas mãozinhas lá em cima pra ficar bonito Joga as duas mãozinhas lá em cima, Petrolina! Tô indo embora com o meu fechamento Pra deixar a cabeça errada Vou sofrer, mas vou recair Já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas não morrer Já você vai precisar de mim Pra te tirar do fogo desse poço Eu vou sofrer, mas não morrer Eu vou sofrer, mas não morrer Pra te tirar do fogo desse poço Eu vou sofrer, mas não morrer Eu vou sofrer, mas não morrer Saudade Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Eu vou sofrer, mas não morrer Como é que eu faço pra arrancar do peito Com sempre my turn É meu sonho É meu sonho Meu sonho Esquecer o de lixo Um novo 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 de arwn É meu sonho Dê o sonho pra te esquecer ainda não Não pronto Pra te esquecer ainda não Pra te esquecer ainda não Não pronto Sinceramente eu cansei Me desculpe, mas eu cansei A diferença se eu vou ser melhor Ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois A dor de idade Enquanto aí E aí E aí E aí Joga na tua cama Deixa de vaidade Esquinta com saudade Vem cá minha praça Me beija, me ama Joga na tua cama Deixa de vaidade Esquinta com saudade E uma liberdade E uma liberdade Tira a voz doce doce do Brasil Tira a voz do canto Vem cá minha praça Vem lá no mar e com esse cara E aí Vem lá no mar e com esse cara E aí Vem cá minha praça Vem cá minha praça Eu não me abençoa Eu não me abençoa Para me aceitar Mais sobre essa É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver As minhas fotos O que é isso que eu vou sentir Toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão No meu coração Você pode até também Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tinha que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar Joga lá em cima que eu quero te ver Quero te ver, quero te ver, canta Olha que glória Eu volto Traz de volta o seu amor Traz de volta o seu amor Olha que glória Traz de volta o seu amor Traz de volta o seu amor Traz de volta o seu amor Um pouquinho você já teve Quanto tempo eu vou ficar Quero mandar um beijo Quero mandar um beijo especial Quero mandar um beijo especial Toda galera da UF pra maçãs Essa galera que Tá sempre junto com a gente Meu parceiro E aí, Diel Por onde você estiver Quando tocar o sino Você já sabe Que é o Thiago Aquei A noiva vem E já tem gente chorando Noivo todo orgulhoso Apreensível e nervoso Eu de fora só olhando Tenho feito o caminho E levantou Que é mulher assim, ó Mulher boa de verdade Vira um litro na boca Isso é meu Falando nela Olha só ela chegando Seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Eu não posso te perder Mais uma vez Você é um casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda brilha Ela não gosta dele Eu não posso te perder Mais uma vez Você é um casamento E volta pro seu ex Volta pro seu ex Volta pra mim, mulher Que eu te aceito Joga pra cá, pai, mulher Na doiva nem chega E já tem gente, olha Noivo todo orgulhoso Apreensível e nervoso Eu de fora só olhando Vem ver tudo pra mim Quem mandou mandar valor A uma mulher perfeita Linda dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Seus olhos não estão brilhando Essa mulher Ela ainda brilha Ela ainda brilha Ela não gosta dele Eu não posso te perder Mais uma vez Você é um casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela É que mandou a chove, calmejo Eu não posso te perder Mais uma vez Você é um casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela não gosta dele Eu não posso te perder Mais uma vez Você é um casamento E volta pro seu ex Logo é pro seu ex Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Vamos lá Gente, dia 25 de dezembro Vai ter Tiago Aquino No Hangar em Valente Vai ter Tiago Aquino Vai ter João Gomes Também vai ter Tarcísio Vai ter muita coisa boa lá Também vai ter o bailão Que a galera gosta muito Falar em João Gomes A gente atualizou Colocou no repertório também Vamos lá O salinho mais gostoso Na Bahia do Brasil Maestro Bença no Sal Vamos embora Bora, pai Bora, pai Bora, pai Bora, pai Sabe que o aquilo é que te deixa eu gostar Ai, cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer Que elas têm Sabe que o aquilo é que te deixa louca Mas o que é que te deixa eu gostar É mais um outro repertório Sucesso, minha amiga Hoje eu fiz amor chorando Hoje eu fiz amor chorando Obrigado Obrigado, meu irmão, obrigado Mas vencei Que bem Obrigado, meu irmão Obrigado Um beijo na boca Não me senta Não me arrepia Tá tudo errado, a cama, o culpado E a vida vazia, e a metralina A porra do meu coração Te odeia, te ama Em mim não aceita o frio e somando em minha cama Te odeia, te ama Em mim não aceita o frio e somando em minha cama A porra do meu coração Obrigado, irmão, obrigado, Lucario, tamo junto Gente, recente eu recebi um áudio no WhatsApp E que nesse áudio me chamou muita atenção Porque em vez dele bloquear ela no WhatsApp Ele falou, me bloqueia aí vida do teu zap, pelo amor de Deus E nesse me bloqueia a vida Um belíssimo compositor de lá de São Francisco do Código Ele falou, Tiagão, tem uma música boa aqui Que vai combinar com esse áudio aí, viu Escutei a música e gravei ela Solta o áudio aí pra ver se a galera conhece a voz dele, vai Eu queria afogar você, meu irmão Eu queria um beijo Me bloqueando o seu lábio aí Eu tava complicado de paz Perdi o grande amor da minha vida Diversas vezes me afastava, sempre com uma recaída Minha mentira é assistir os seus estados A mão do copo de um isque, não trouxe carro Se realmente você quer que eu me valer Faz esse impacto Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aflito mais a assistir o seu pistão Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida do teu zap, pelo amor de Deus, mulher Me bloqueia a vida Eu não aflito mais a assistir o seu pistão Saudade de você me dói Me dói Me dói Me bloqueia a vida do teu zap Me bloqueia a maravilha Tá complicado demais Perdi o grande amor Eu já tentei diversas vezes me afastava, sempre com uma recaída Minha mentira é assistir os seus estados A mão do copo de um isque, não tem mais a assistir o seu pistão Faz esse papo de um isque, não tem mais a assistir o seu pistão Me bloqueia a vida do teu zap, pelo amor de Deus, não tem mais a assistir o seu pistão Saudade de você me dói, me dói Saudade de você me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não aguento mais a assistir o seu pistão Saudade de você me dói, me dói Eu coloquei a vida Eu coloquei a vida do teu zap, pelo amor de Deus, não tem mais a assistir o seu pistão Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado o bebe na hora de amar Devia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá mudida O que eu dei, mulher? Eu dei pra você Tudo, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adianto guardar Você só queria brincar E aí, Petrolina? Petrolina, Petrolina Sim, eu não consegui Não é cafeína, é culpa da Marina Do beijo da Marina Beijo, pego da Marina Beijo, pego da Marina Se da balada eu, será Se da balada eu, será Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida E aí, Petrolina E aí, Petrolina, canta Outro gole na bebida Vou adivinhar, vai se bloquear de tudo da vida dela Só me resta pra ter essa ideia Dominicana na minha Vamos lá te amar aqui no repertório mais gostoso pra você Repertório novo Parece que você sente sempre de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí entra seu nome na tela de celular Me perguntava onde você tá Sabendo que minha saudade aperta quando você tem doapé Da palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E aí Petrolina, e aí Tá aí que mora o perigo, tá em Tancarinho Eu sei nas consequências, a leva simbolido Que vale a pena, vale a pena, vale o riso Pra quem já tá fodido Tá aí que mora o perigo, tá em Tancarinho Eu sei nas consequências, a leva simbolido Que vale a pena, vale a pena, vale o riso Me lembra que já tá fodido Sabe aí minha saudade aperta quando você tem doapé Na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E aí que mora o perigo, tá em Tancarinho Eu sei nas consequências, a leva simbolido Me lembra que já tá fodido Tiago aqui no repertório mais gostoso do Brasil Mais um outro repertório mais gostoso do Brasil É amorista a vida que não sobra a vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva E aí que mora o perigo, tá em Tancarinho E aí que mora o perigo, tá em Tancarinho E aí que mora o perigo, tá em Tancarinho Apesar de não te conviver Apesar de não te conviver, ô meu sonho e lento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô me abrindo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Mascotinho Mascotinho Apesar de não te conviver, ô meu sonho e lento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Vejo o livramento, pra deixar de não valer o mal Eu tô na pinto, mesmo que você ligue o foda-se Você segue sempre, é o quê, o quê, velho? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Gente, essa canção que eu vou cantar aqui agora É uma das canções que eu escolhi pra colocar no meu repertório Essa canção pra mim é uma das melhores do meu repertório Tudo que eu faço, eu coloco ela Se for uma foto, eu coloco ela Se for um vídeo, eu coloco ela Quando o maestro Cis tocar, vocês vão se identificar com a música Vinte e dois minutos e eu choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes Obrigado, Vini, é nóis, meu irmão E pedi pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Que encontraria outra alguém Me deixou sem acertar Seja Mas eu desligar Mas eu troco essa canção Teu as costas disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos Eu fiquei citado aqui Preciso entender Não posso te deixar E aí, Petrolina! E aí, Petrolina! Por que não explicar? Por que não explicar? O motivo de estar tão feia Você sabe bem Minha vida Não vai valer sentido Sem você perto de mim Você complica Beija a nossa canção Tão vazia Eu quero te perder Demoro o dia Espere a sua mão E vem me ver O nosso amor Por que não explicar o motivo disso? Estou tão fria, você sabe bem Minha vida não vai valer sentido Sem você perto de mim Se não me lembra, deixa a nossa cama Vazia, não quero te perder Por um dia, estira a sua mão E vem me ver o nosso amor É como eu costumo dizer É aqui que menino chora e mamãe nem vê Essa não é pra você tomar uma dose Essa é pra você virar o litro da boca Estamos lado a lado nessa Só que hoje eu não vou querer Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mais surpresa de verdade, Petrolina Mais surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi o mundo se perfeito Lembrei do quanto eu te machuquei Deu nó na garganta E a lágrima E a lágrima Tira a voz do peito pra me escutar daqui Canta Vejo você Vejo você perfeito Que noite linda, Petrolina Que noite linda, Petrolina Que noite linda, Petrolina O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? Ainda me beijar como antes Você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? Ainda me beijar como antes Você nunca quis ficar distante Eu não sou de uma igreja Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser bem? Será que eu posso confiar Tudo bem, tudo bem, sei lá É que eu tô gostando, eu tô E aí, Petrolina, aqui, tá? Já me pensei Juntos, sou o Nair Mais igual a você Trabalhando no meu coração de graça Sem ter um olhar aí me descompaça Foi como eu tava planejando E aí, Petrolina, quem tinha feito um bom assim Foi como eu tava planejando Mas, Petrolina, quem tinha feito um bom assim Com o amor em mim Foi como eu tava planejando Queria se arrastar Mas, Petrolina, quem tinha feito um bom assim Por mim Por mim Oh, oh, oh Eu vivo demonstrando que te quero Eu disse, meu irmão No auge da saudade Que estreou tanto bem Você só visualizou Minha mensagem recitada Olha a minha conta, 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 conta Fica em casa Fica em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua Aí, do nada, você chega aqui E mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, né? Sua sorte é que eu não vi você Aí, do nada, você deita aqui Mas, Petrolina, quem tinha feito um bom assim Mas, Petrolina, quem tinha feito um bom assim E cala minha boca com um beijo bom Sabe tudo que eu desejo, amor Segura a baixinha aí, velho Assim vai Você me irrita tanto E me tira do sério Peraí, vamos pro parte, vamos pro parte Vamos pro parte, vamos pro parte Você subiu aqui no palco, como é seu nome? Kennedy Senna Como? Kennedy Senna Kennedy Senna, gente, é Kennedy Senna Puxa a banda aí, puxa a banda Pra Kennedy Senna cantar Assim vai Vai Eu posso ir no auge? Vai Tome o meu microfone Vai 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 Você me irrita tanto Olha, beleza E me tira do sério Oh, oh, oh Matarizinho, homem Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse que te amo O auge da saudade Esperei muita fé Mas você só visualizou Minha mensagem ensinada Olha a minha conta Eu fico em casa sem notícias Enchando que você tá na rua Aí do nada você chega aqui E mais maluca do que você nunca vi Tu pensa que eu acho isso bonito, hein? A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você seita aqui Quase sem roupa e vale o converter E cala minha boca com o beijo Sabe tudo que eu desejo, amor Oh, 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 oh Essa é boa aí Pegadinho Assim vai Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Apesar de não valer o arco e eu tô bebendo, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Segue do jeito que a gente gosta. Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro. Beijando a sua boca pra te deixar louca. Sobrei com um beijo no riso. Querendo ser velha. Querendo puxar atenção pra eu te falar. E aí? Querendo ser velha. O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você Eu faço com você, bebê Eu faço com você, bebê Eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu faço com você, bebê Eu faço com você, bebê Por isso eu cheguei Tu querendo ficar de vez Já fui cantando também Por mais eu juro Alô Petrolina, joga lá em cima Quero te ver, canta Deixa eu ser Deixa eu ser o seu amor Deixa eu ser o meu amor Não sou esse palhaço que sozinho andou Deixa eu ser o meu amor Deixa eu ser Não sou esse palhaço que sozinho andou Gente, existe vários tipos de relacionamentos Vários tipos de amizade Mas nada melhor do que uma amizade colorida Alguém aqui tem uma amizade colorida? Levanta a mãozinha lá pra me ver Se você for casado Você levantou a mão Não bote a culpa em mim, viu? Vambora, Maestro Cícero Eu sei qual é o meu look reflexo Sua é o mais importante Eu sei que sou a cama que viu reflexo Tem que receitar Deixa tudo como tá E eu pego com papel de avante Não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida E aí? Conta lá E faz as rares com ele E não conseguir a vida Se der saudade me ligar Deixa ele com a água de rumo E eu pego com a água de rumo Ele fica com o seu estresse Deixa ele com a água de rumo Que eu pego com a água de rumo Eu quero ser oficial E eu pego com o seu estresse E eu pego com o seu estresse Deixa ele com a água de rumo Eu pego com a água de rumo Eu não quero ser um oficial, ser a segunda pessoa Mais uma do repertório, Maestro Sejo Doze horas e trinta minutos, que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém, mas tô mesmo Passa agora Não lembro que hoje, outubro é seu aniversário Toda vez eu levo o povo do veterinário Tá vazio a sua parte no horário, mas tá tudo bem Tô sem você Alô, Petrolina! Tô bem Tô bem, não aguento tanta solidão Tá anunciado do cabelo ao coração Não consigo me desapegar, mas tô bem Tô bem, não Tinho agrado pra pessoa cego Tô chorando até enfermo e de encomenda Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí, eu devo aperto pra voltar Eu tô bem, não aguento tanta solidão Tá anunciado do cabelo ao coração Não consigo me desapegar, mas tô bem Tinho agrado pra pessoa cego Tô chorando até em filme e de encomenda Você é o erro que eu quero consertar Diz aí, eu devo aperto pra voltar Mais sopa que tá no repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil Você é o erro que eu quero consertar Você me dizia que a gente tomou Mas erradinho, outra vez vai gostar Mas não me deixa chorar Resolveu, desisti, vou me deixar Sofri demais do que já tinha sentimento E por algum tempo eu fiquei já na novela Outra pessoa surgiu Então resolveu arriscar Foi legal, a gente trouxe o coração E logo foi se lembrou E ela foi se apaixonando E aí Mas meu coração Não quis se entregar Eu te caço na acimação e bem Com razão, razão para mim E se quer eu fiz a mesma coisa que você Será que isso vai passar Será que vai ser sempre assim E me esperando por alguém Você não vai lutar Desprezando o que gosta de mim De mim Tiago Aquino Mas você aqui tá no repertório Mas tudo precisa Pergunta Pensa Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei Nem vou prestar Coração que nasce de você Pra nós se apaixonar Se afaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou Porque eu sou Mas se quiser Entrar Já sabe Tenho mais de uma doença Mas se quiser Ficar Não aguenta Porque não é só O seu corpo que me esquenta Mas se quiser Ficar Já sabe Tenho mais de uma doença Mas se quiser Entrar Pra vida Porque não é só O seu corpo que me esquenta Mais uma Que tá no repertório Mais gostosa Essa daqui também é do Tiago Aquino Tô te ligando Mas dessa vez Não é pra implorar Só enganando Não foi problema Desse meu celular Mas já que me atendeu Volta a ficar comigo Sei que foi o meu Esquece dos vacilos Não aguento mais Brincar sem teu carinho Vai, vai, vai Depois que você não ir embora Por aqui tá o maior tempo Debaixo da coberta O frio é abaixo de zero Tua nação congelou Depois que você não ir embora Por aqui tá o maior tempo Debaixo da coberta O frio é abaixo de zero Coração congelou Joga baixinho aí O frio é abaixo de zero Bora gel, bora gel, gel Ajuda gel, gel, gel Hoje tá Do jeito Mandar um beijo A toda a galera da Plaza Entender de medo Também mandar um beijo especial Meu parceiro Marlo Frank Josimar Costa Josimar Costa Um beijo Manoel Um beijo Se cria produções O homem Que tá levando a gente Pra Bahia toda Grande amigo nosso Meu parceiro Josimar Sedejo Também tá aí Tamo junto Obrigado pela surpresa Também meu cantor Melhor cantor do mundo Leno Um beijo Obrigado meu irmão Vamos ter vindo também Estaremos indo agora Para Mansoba Logo após Juazeiro Hoje vamos tomar café da manhã Lá em Juazeiro Viu velho Obrigado, obrigado Petrolina Deus abençoe vocês Quem quiser tomar um café da manhã Comigo lá em Juazeiro Sinto-se convidado Quando você passar E ver essa ligação Ela não é mais que covarde Alô Oi Você tá onde? Você não acha Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação Que vai Doçar Da sua grande dúvida Vai casar É amanhã, né? Tô feliz Canta, Petrolina Canta Mas espera aí Pra ver Porque Eu Tá Decedida Eu 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 Tô caçando pra não ir contar Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você me desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Obrigado, obrigado, obrigado Petrolina Obrigado, fico de Deus e até a próxima Esta vez que eu quiser, obrigado, obrigado Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Obrigado, obrigado, obrigado Eu spectacular, obrigado, 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 obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL